Pessoal, nesse vídeo eu vou te falar o que esperar de cada faixa do Jiu-Jitsu, certo? Da branca até a preta. Então, vamos lá! Pessoal, a primeira é a faixa branca, né? Cara, o que você deve esperar da faixa branca? Pessoal, a primeira faixa do Jiu-Jitsu é uma faixa que você tem que focar muito em aprender, entendeu? Aprender o básico meio, rolamento, fuga de quadril, amortecimento. Porque ali você está se moldando para estar preparado para as próximas faixas, entendeu? Você tem que aprender o básico de um armeloto da guarda, treinando da guarda, uma porta da guarda, kimura da guarda, raspagens da guarda. Tanto as raspagens como as passagens básicas, entendeu? O toreano, raspagem de tesoura. Porque ali não adianta muito você querer treinar muita coisa difícil. Porque você ainda não tem um background de experiência, entendeu? Você tem que realmente, tipo, deixar o ego de lado um pouquinho. Tentar absorver o mais que puder da aula. Toda dúvida que tiver, pergunta a outra professora. Também não sei aquele cara que te pergunta 5 minutos, entendeu? Você separa uma dúvida e vai tirando com ele por aula. Então, pede aí depois que acabar o treino. Se ele tiver um tempinho para te explicar uma posição que você ficou em dúvida na hora do treino, entendeu? Porque o lançar a faixa branca, pessoal, muitas pessoas têm essas piadinhas, né? Ah, a faixa branca não é gente. Eu nunca fui faixa branca. Mas, cara, a faixa branca é uma das faixas mais importantes do jiu-jitsu. Porque aí você vai moldar todo o seu corpo e seu jogo também para não pegar a faixa azul, faixa roxa, faixa branca, faixa preta e coral, vermelha, né? Mas, enfim, tudo isso, pessoal, tem que ser feito com calma, entendeu? Você não pode botar calma só na frente dos bois, como o pessoal fala. Você tem que aprender o básico. Porque o básico, bem feito, vai te ajudar nas próximas faixas. Eu gosto de falar que a faixa branca é a faixa da resiliência e da determinação, né? Da paciência, da calma. Porque ali você realmente precisa, não pode se apavorar para querer receber a graduação muito rápido. Tem que fazer o seu. Querer buscar aprender, treinar, ter uma consciência na academia, uma frequência boa, dependendo do seu resultado. do que você quer com o jiu-jitsu, né? E é basicamente isso, pessoal, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, a próxima é a faixa azul, certo? É a segunda faixa do jiu-jitsu. Pessoal, ali você já tem que começar a forjar seu jogo, né? Tipo, ter algumas posições fortes, uma passagem boa, uma raspagem boa, uma finalização boa. Porque ali realmente, pô, você já tem uma... Vamos supor, você passou dois anos na faixa branca, dois, três anos na faixa branca. Não tem tempo mínimo, né? Na faixa branca. Mas vamos supor que você passou uns dois anos ali. Você já tem uma experiência boa, tem um conhecimento razoável, entendeu? Então, você tem que ter uma sequência boa. Sequência que eu falo o quê? Vamos supor, ah, eu passei. Quando eu passar, vou botar o jiu-jitsu na barriga, vou tentar montar, vou tentar finalizar os 100kg, entendeu? Aqui, Landa, você fala do xadrez. Você já tem que ter uma mente à frente, uma posição à frente, melhor dizendo. Se eu fiz isso, se não der certo, eu faço isso. Se não der, se eu fazer isso. O que eu vou fazer na sequência? É porque muitas pessoas ficam estagnadas nisso. Tipo, querendo passar a guarda, que passa uma guarda, bate no 100kg e, às vezes, não sabem o que fazer. Por não ter essa consciência. Já, ah, depois de uma poção, já faço isso, isso e isso, aquilo. Então, tem que ter isso na sua cabeça, o faixa azul, entendeu? Porque você já tem mais um iniciante, igual a faixa branca. E também uma coisa bastante importante, pessoal, que o faixa azul tem que saber, é se defender também. Lógico, desde a faixa branca tem que saber também um pouquinho, ver isso e reforçar na faixa azul. Porque não adianta você atacar muito, eu vejo muito isso. Pô, se o pessoal foca tanto em atacar, mas esquece, muitas vezes, aprender a defesa. Tipo, a defesa de um armlock, a defesa de um triângulo. Se alguém pega os teus cortes, aprender a sair, a sair de uma montada, entendeu? Porque ali, realmente, você tem que ver o pé a barra. Pra quando chegar na roxa, na marrom, você já ter isso implantado. E só treinar, 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 pra ter uma bagagem boa, né? Uma experiência boa nessas posições. Aquela é o lance também, pessoal. Você tem que ter uma boa base por cima, não ser raspado de todo jeito, entendeu? Tem que ter uma base já sólida, legalzinha. Já ter um tempo bom no jiu-jitsu. Tem que ter uma guarda razoável. Não ter a guarda passada com muita facilidade. Lógico, muitas vezes acontece você ser raspado, sempre tendo passado a sua guarda. Mas, realmente, você tem que brigar pra ter uma base boa nessas duas áreas, tá bom? Pessoal, a faixa roxa é a terceira faixa do jiu-jitsu, certo? Nela, você já tem uma boa bagagem no jiu-jitsu. Porque o pessoal fala muito que é uma das faixas mais difíceis, né? Porque, tipo, é uma das mais difíceis, mas também você já passou por um estágio muito forte que faz faixa azul. Porque a maioria existe na faixa azul, né? O número de existência. Então, você já passou dessa estatística. Então, na faixa roxa, pessoal, é o jogo que você vai consolidar. Você vai consolidar seu jiu-jitsu, entendeu? Você já vai ter uma boa bagagem de treino. Vai ter, o quê? No mínimo de três anos de jiu-jitsu, quatro anos de jiu-jitsu. É uma faixa que você já vai ser um pouquinho mais cobrado que a faixa azul. Na faixa azul, você também já é um pouquinho cobrado. Mas, na faixa roxa, você já é cobrado mais um pouquinho, entendeu? Já vai ser mais visto na academia. Até, tipo, porque na roxa já é a metade das faixas, no caso. Na próxima, já é a manhã preta. Então, você já tá quase lá. Então, você já tem uma experiência boa. Então, pessoal, vai ver você com outros olhos já. Aqui, você tem que ter familiaridade com todas as posições, pessoal, no jiu-jitsu. Ótimo, não dá pra saber tudo. Mas, você já tem que saber, tipo, raspar da guarda de várias maneiras. Abrir a guarda e passar de várias maneiras. Saber raspar de várias maneiras. Ter algumas quedas, já que realmente funciona. Um leque bom de quedas, entendeu? O que eu li também, tipo, fazer, saber fazer bem as guardas, tipo, uma meia guarda, uma guarda fechada, uma guarda aberta, uma guarda de gancho, uma guarda laçada, uma guarda da aranha, uma guarda dela riva. Ali, porque, tipo, você já tá numa faixa, tipo, já é uma avançada, entendeu? Você também, tipo, querendo ou não, a branca e a azul, ainda é porque iniciantes, a azul nem tanta, você já é um graduado. Quando você chegar na faixa, é, marrom, roxo e marrom, você já é instrutor e chegar na preta é professor. E nisso, pessoal, você já vai começar a treinar mais com os marrons e pretas, porque não pense que isso é rápido, tipo, quando você for, não tenta evitar, tipo, rolar com o marrom e preto, porque você não rola mais tudo. Ali é realmente onde você vai evoluir, entendeu? Você vai botar o seu jiu-jitsu em prova, vai endurecer, treinando, se esforçando com essas graduações, essas graduações acima da sua. Então, não foge das estrelas, tenta fazer sempre esses estrelas, com o cara mais graduado, com o cara mais duro, porque você só tem a aprender. Nesse caso, a faixa roxa, ele também tem que ter uma boa noção corporal, pessoal. Saber jogar bem o peso, não ficar muito desequilibrado em cima, não ser raspado com muita facilidade, entendeu? Não ser também, então, ter a guarda muito passada com facilidade, já tem que ter um controle corporal bem em cada posição. Saber trabalhar bem em cada posição. Pessoal, vamos pra faixa marrom. Pessoal, essa é a quarta faixa do jiu-jitsu, né? E nela, tipo, você já tem que ter, lógico, você já tem uma boa bagagem de jiu-jitsu, já tem aí um bom tempo de jiu-jitsu, entendeu? Mas, realmente, as pessoas pensam que quando você chega na faixa marrom, você já é a faixa preta. Beleza, em tese, você já tá sendo preparado pra faixa preta, mas ainda tem uns obstáculos, tem um tempinho que você tem que se moldar. Você tem que ter, tipo, lógico, um nível técnico muito bom, entendeu? Isso é indiscutível, mas você tem que ser um exemplo, tanto dentro do tratamento como fora, com boa índole. Porque imagina, pô, você é um faixa marrom, mas tem que chegar atrasado no treino, não dar assistência aos meninos graduados como precisa, não ajudar a academia de nenhuma forma. Você não pode ser assim, entendeu? Você tem que ser um cara que, tipo, esteja lá sempre disposto a ajudar um parceiro de treino que tá com dúvida, você vai lá, tira dúvida dele, entendeu? Aí já chega num ponto também que é importante saber repassar a sua técnica, entendeu? Porque muitas pessoas sabem a técnica de si, mas não sabem transparecer, não sabem ensinar. E nisso você já tem que saber começar a florescer isso em você, porque quando chegar na faixa preta, você vai precisar disso, porque você vai ser um professor. Então, quando você tiver sua turma, você vai precisar transparecer isso pra eles da melhor maneira, com o maior esclarecimento possível, pra eles saberem. Então é bastante importante você ficar perto desse ponto. Porque imagina, pessoal, ali, você já tem uma base fixa, enrijecida, dura do jiu-jitsu, você já tem, tipo, um grande leque de posições, de todas as posições que você já deve ter visto no jiu-jitsu. Já tem um bom leque de finalização, que vai na sua faixa, que é no caso da chave de pé, né? Que é matalhão de pé, botinha, chave de panturrilha, chave de bíceps, né? Black lock, você já tem que ter essas chaves dominadas. Ou então, domina elas na nossa faixa, né? Que ela só vai na parte da faixa marrom, certo? Então, tipo, é uma coisa que, realmente, você tem que já ter uma base sólida, né? Você já tem uma base sólida no jiu-jitsu. E como isso, como eu falei antes, você vai saber também transparecer, ensinar na melhor maneira pra seus parceiros de treino. E nisso, pessoal, a faixa marrom também tem que ter um bom gás, entendeu? Tem que ter um bom equilíbrio das posições, tanto por cima como por baixo. Tem uma base sólida, não usar também só força. Tem que alinhar a sua força com a sua técnica, já tem que estar alinhado, entendeu? Porque ali, realmente, ele já tem um bom tempo de jiu-jitsu, então já tem que estar tudo alinhado. Tá bom? Vamos pra próxima. Pessoal, a próxima é a faixa preta, né? Agora você não é mais um aluno, nem um instrutor, você já é um professor de jiu-jitsu, quando você pega a faixa preta. Realmente, a faixa preta não é uma pessoa comum, pessoal. Ele tem que ter uma boa índole, entendeu? Tanto dentro e fora do tatame. Porque imagina, você tem uma academia e arrumar confusão na rua. Ninguém vai te dar prestígio por isso, entendeu? Nem seus alunos vão te respeitar por isso, muitas vezes. Não vão te procurar. Porque imagina, se tem um cara ali que tem uma boa índole, é sensato, dentro e fora do tatame, as pessoas vão procurar mais ele. Porque aquele brigão que só arrumou confusão em festa, ele briga com todo mundo. Ninguém vai querer entrar com aquele cara. Vai ter um cara que tem um índole melhor, que sabe ensinar melhor. É um faixa preta, deve ser esforçado também. Muito guerreiro, né? Inspirador, tem que inspirar outras pessoas. Tem que ser uma fonte de motivação para as pessoas se espelharem nele, também querem chegar naquela faixa, né? Porque um mais graduado, pessoal, para um menos graduado, é muito isso. Tipo, imagina. Tem um faixa marrom, aquele faixa branco que começa hoje. Ele se inspira muito naquele cara, naquele faixa azul, naquele faixa roxo, naquele faixa marrom, naquele faixa preta. Então, se é um cara que tem um índole mal, às vezes ele vai transparecer para outros graduados que isso é normal, eles vão acabar agindo assim também. Então, isso é ruim. Ele tem que ser um bom exemplo para o menos graduado. E também, logicamente, o faixa preta tem que ensinar bem e orientar bem seus alunos, né? Para que eles também consigam evoluir nas suas áreas de vida. no jiu-jitsu, ele está no modo profissional e outras áreas, entendeu? Assim, pessoal, em questão da técnica, no faixa preta, lógico, ele tem que dominar. Praticamente, assim, lógico, é impossível você dominar todas as técnicas do jiu-jitsu. Mas o cara tem que estabelecer praticamente quase tudo do jiu-jitsu, todas as posições, por já ter essa longa vivência, né? Tem que ter uma boa experiência em todas as áreas do jiu-jitsu. Tanto no tatuano como fora, questão de regra. Tem que, desde a faixa azul, você já tem que ver isso também, questão de regra. Tanto se você não competa ou não. Mas é sempre bom saber as regras do jiu-jitsu, para sempre ficar atento. Então, o cara tem que ter um bom conhecimento. Assim que eu digo, tipo, o cara não tem como saber tudo do jiu-jitsu, né? Ninguém sabe tudo do jiu-jitsu. Sempre você está aprendendo uma coisa nova. Mas o cara tem que ter uma boa base em tudo, faixa preta. E também, se não sabe isso, igual eu falei, tipo, tentar aprender a transparecer melhor a sua técnica para os seus alunos, né? E com clareza, porque tem muitos caras, tem muita atleta, que você vê que, tipo, ele é campeão mundial, campeão de tudo, muito bom. Mas ele sabe fazer, às vezes não sabe ensinar direito. Você vê muitos caras que, tipo, ensinam bem, tem uma didática muito boa, mas, às vezes, não tem esses prestígio, não ganha essas coisas todas no jiu-jitsu. Tá bom, pessoal? Esse vídeo, lógico, tem muitas coisas aqui que eu falei, que talvez algumas pessoas achem errado, então, tem uma visão melhor. Deixa aqui nos comentários o que você acha que a gente debate, tá bom? Porque, tipo, isso é o que eu acho, né? Que a gente deve esperar daquela faixa. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostar do vídeo, para não perder mais vídeo como esse, só precisa se inscrever no canal aí, ativar o sininho, certo? Talvez você que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Também deixa o like, muito importante nessa mãozinha, ó. Vai lá, deixa o like aí, eu vou esperar. Deixa o like. É isso aí, galera. E aí, também, todos os quatro resultados que eu quero ver no canal, tá aqui na descrição, nos primeiros vídeos, tá aqui na descrição. Vai lá, dá uma maró pra eles. Conheça o trabalho deles. Eles me ajudam muito nas competições, nos treinos de jiu-jitsu. Também todas as minhas redes sociais, estão aí embaixo, ó. Instagram, Facebook. Tô começando a fazer uma... Investir também no TikTok, vai lá. Tem lá uns vídeos curtos, em posição, com algumas curiosidades do jiu-jitsu. Vou deixar tudo aqui na descrição, vai lá, dá uma olhada. Tá bom, galera? Tamo junto. Osss! E aí, também, todos os quatro resultados.